E aí galera, beleza? Eu sou o Robson Gomes e esse é o meu canal Sem Mó Games. 3 Coribo, 2 Controle, 2, 3 Paredes Peiradas, essas coisas assim. Então eu montei do meu jeito aqui e tô indo bem, viu? Do jeito que eu montei o deck aqui, tô indo muito bem. Até agora eu só perdi uma partida com esse deck. Vamos ver aqui. O que joga primeiro é o Max... Pegasus. Max Medium Pegasus. É, eu tô usando aqui a minha... o Mundo Jurássico, mas não costuma durar muito não. Daqui a pouco eles tiram isso aí. Mas eu acho que é uma boa ajuda. Sim. Ele colocou um monstro ali, virado. Eu já vou... Colocar você aqui em modo de atar aqui. Ele colocou virado porque ele já fez o cálculo. Sabe que o meu monstro é 1400 de... Ou 1900 de ataque. Então eles já somam ali e já deixam virado porque eles veem que eles não tem esse total. Mas ele deve ter ali uma parede espelhada, um tufão de ataque, um controle ou um Coribo. Pra poder não deixar eu ir pra frente. Eu vou batalhar aqui só pra poder ver o que ele tem, né? Porque essa que é a minha intenção. O cara tá querendo... Refinar o deck. E vem o copo aí. 25 cartas? Pelo amor de Deus! Esses caras é louco, hein? 25 cartas? 25 cartas e querem ir usando o bubônico? Pra quê? Como é que é refinar desse jeito? Oxe! Que deck é isso? Eu não quero ver esse deck não. Olha que fez eu comprar mais cartas. Vamos batalhar? Oxe! Ele é louco, hein? Ih, esse cara tá meio zoado. Mas pessoal, a minha intenção aqui é mostrar o meu deck a vocês. Entendeu? Mesmo que eu não ganhe o que eu perco. A intenção é mostrar o deck. Mostrar a vocês como o meu deck tá. Então eu vou colocar você aqui. Pra poder pegar o efeito dele aqui, ó. O efeito terra. O efeito de casa de monstro que ele vai destruir, não sei não. Entendeu? Então vamos lá. Vamos batalhar. E vou batalhar esse monstro novo que ele colocou aqui primeiro. Que eu não sei o que é. Esse fogo mostra de efeito. Eu já vou quebrar o efeito dele, hein? Aí, ó. Quebreu o efeito. Vai ter efeito nenhum. Ele achou que ia me dar alguma coisa. Muito da hora esse... Sauros do elemento. Opa! Não vou usar nenhum em vocês, não. Eu poderia também ter esperado. E não ter atacado esse bobônico dele agora. Pra poder... Ele ter que pegar na mão dele. Mas vamos ver. O deck tá bom. O deck tá muito bom. Mesmo ele destruindo o meu mundo jurássico. Ainda tem outras formas aqui. Várias vezes destruíram o meu mundo jurássico. E eu ganhei. Fui em frente. Opa! Ele vai destruir um card meu. Pode destruir. Destruir o card errado ainda. Esfera curíbo. Então. O monstro novo dele. Que é esse aqui, ó. Eu já vou bater nele. Pra saber o que é. Pode ser um... O que seja. Vou destruir o efeito dele. Aí, ó. Então, homem. Vai ter efeito nenhum. Vai devolver monstro nenhum. Vai não, rapaz. Agora eu dei mole, hein. Era pra eu botar três monstras no campo. Não sei por que até agora eu não coloquei. Se a polimerização chegasse agora. O que é que ele vai fazer? Vai acabar desistindo. Costuma esses caras desistir assim, ó. Ninguém tomou nenhum tiro. Não perdeu nenhum... Não perdeu nada de HP. Mas eles... Se dão por vencido. O que é isso? Tá acontecendo aqui, ó. Terminou o turno dele. É. Colocar um monstro. Mais um monstro diferente aqui. Vai ficar um de cada cor. E vamos batalhar, né. Primeiro com o mais fraco. Porque ele pode ter ali uma maçã. Ah. O cara já desistiu. Já desistiu. Com certeza. Com certeza. Já tá apertando o botão lá. Desligou o Wi-Fi. Sei lá. Aí, ó. Mas esse aí é o deck, pessoal. Ó. Falha na conexão. Ele desliga. Eu sei como é que esses caras fazem isso. Os caras desligam o Wi-Fi do celular. Da falha da conexão. Aí sai do jogo. Pra que faz isso, velho? Desliga o Wi-Fi, meu irmão. Do celular. Porque ele sai do jogo. Eu vi o que perdeu. Ele desligou. Então é isso aí, pessoal. Esse aí é o deck aí do dinossauro. Jogando no ranqueado. Vamos ver qual o rank que eu tô aqui. Eu tava no rank 2, é? É, rank 2. É, rank 2. Ainda, né? E... Como eu falei pra vocês aí. Eu tava jogando aí. Eu perdi uma. E tô indo bem com esse deck. Então compartilha esse deck aí, galera. Com a galera aí. Dá um like aí. E... Fui. Fui.